Grande preocupação lá na cidade de Santa Rita, então a gente vai falar agora sobre um outro alerta. Eu tô falando da esporotricose. Essa doença que a gente vai falar agora, ela é causada por um fungo. Esse fungo atinge o animal, geralmente gatos, mas pode ser transmitida para as pessoas. Uma doença grave e que pode ser transmitida para humanos. A esporotricose só não vem preocupando tantos moradores de Santa Rita, porque muita gente nem conhece a doença. Mas deveria, principalmente porque a cidade já vive problemas antigos com o controle de zoonoses. Em abril deste ano, mostramos denúncias de moradores sobre as condições do centro de zoonoses da cidade. Aqui não tem um médico para olhar os bichinhos. O Ministério Público da Paraíba pediu o fechamento da unidade, mas o caso ainda está na justiça. Enquanto isso, já foram oito notificações de esporotricose em humanos na cidade. E os animais abandonados podem tanto ser vítimas quanto propagadores da doença. Nós viemos até a rua Piancó, que fica em Tibiri 2, em Santa Rita, acompanhar o resgate de um gato de rua com suspeita dessa doença. A gente está aqui com o João Alberto, que faz esse trabalho. João, como é que ficou sabendo que aqui nessa rua existe um gato com suspeita de esporotricose? Simplesmente andando nas ruas. Você só vai encontrar os casos se você andar na rua. Se você não andar, você não vai encontrar. Passei por aqui, vi a gatinha debaixo daquela coberta que está ali, nós vamos chegar lá. Falei com o dono da casa e ele me disse o seguinte, que a gata chegou na porta dele e ele começou a alimentar e ele percebeu que ela estava com feridas. Eu como já tenho experiência, né, no caso dessa doença, eu observei realmente o gato aí está com esporotricose. Em nota, a Prefeitura de Santa Rita alertou sobre os riscos da doença, confirmou a notificação de oito casos em humanos e declarou que tem feito ações de combate. Sobre a situação do centro de zoonoses, informou que continua funcionando no mesmo local, porque ainda não encontraram um novo lugar para abrigar o centro. Um problema antigo, assim como a promessa feita à nossa equipe em abril deste ano. É a pretensão da secretária, do prefeito, né, das melhores condições possíveis para este serviço funcionar da melhor forma. E olha que o prefeito de Santa Rita, ele é médico, hein, ele sabe da importância de um centro de zoonoses para a saúde da população. E está aí o alerta. Essa doença, gente, ela se espalha muito rápido. Ela é provocada por fungos, como a gente tinha adiantado. Ela começa a provocar feridas no rosto do animal. Às vezes a gente pensa até que o animal se machucou, se feriu na rua por algum outro motivo, mas não. É a doença ali que está atacando o animal. E essa doença aí, da mesma forma como ela atinge o animal, ela atinge também a nós, seres humanos. E se não for tratada com a rapidez, o fungo, ele sai comendo mesmo. Eu posso falar essa palavra, sai comendo o nosso rosto inteiro. É uma doença seríssima, gravíssima, que começou a ser registrada com muita frequência aqui na capital, depois, de certa forma, foi controlada. E agora está acontecendo lá em Santa Rita. O problema é que o centro de zoonoses lá de Santa Rita vem enfrentando problemas. A gente já vem mostrando aqui essa situação. Mas agora, prefeito, a situação é diferente. Porque está tendo um problema grave aí na cidade com relação à saúde dos animais e das pessoas. E alguma providência mais rápida, mais célebre precisa ser tomada aí e não só ficar assistindo tudo acontecer. Inclusive, agora a gente vai voltar a falar com o repórter Everton Correia sobre a situação da elefanta Leide. Porque o secretário de...